Hoje é dia de que no Big Brother? Hoje é dia de eliminação no BBB e é claro, já temos em dose dupla a formação desse paredão. Ó, as duas duplas estão se enfrentando, então hoje a gente vai conhecer qual dos dois aí foi o menos querido pelo público. Kay Alves e Gustavo contra Marília e o poderoso aqui Fred Nicassemin. Pense, essas duas duplas são polêmicas. Poderoso é ele, eu não gosto dele não, é o rei, é, se titula como rei. É o que, né, se acha. É, vale lembrar que esse paredão aqui, gente, vai ser diferente, porque a dupla mais votada pelo público, ela vai para um quarto secreto, hoje à noite. Eu conheci quando era pequeno os quartos secretos. Sério? Você conhece algum quarto secreto? Não, não conheci não ainda não. E logo em seguida vai ser aberta mais uma votação para então eliminar um desses dois, entendeu, gente? Na quinta-feira. Que é isso, meu Deus? Tive um pensamento, depois eu falo com o meu público. Hum.